Opa, então pessoal, bora lá. Pelo menos 30 cães morrem de sinomose em cidade da Chapada Diamantina, na Bahia. Então gente, é um caso que aconteceu no município de Palmeiras, no Vale do Capão. Isso ocorreu em 18 de outubro de 2023. Por que eu estou trazendo essa notícia? Porque eu quero explicar para vocês a importância da prevenção da sinomose. Porque muitas pessoas ignoram. Eu tenho até muitos vídeos aqui no meu canal que eu dou várias dicas de prevenção da sinomose. Vocês podem assistir depois. Mas então, olha só, pelo menos 30 cães morrem. Mas como que isso ocorreu? Vamos ver a matéria que eu vou explicar direito para vocês. Então pessoal, a doença viral, que é a sinomose, ela possui um alto nível de contaminação. Que atinge filhotes e pode causar óbito nos animais. Pois é, a sinomose trata de quê? De uma doença que é causada por um vírus. E realmente assim, um animal com sinomose, ele pode transmitir facilmente essa doença para vários outros animais. Porque através das fezes, até mesmo da remela, do olho, da urina. Então, as secreções corporais do cão com sinomose acabam passando esse vírus para um outro cão. E a partir daí, ele pode acabar desenvolvendo a doença. Então, por isso é importante prevenir, ou seja, manter o seu cão vacinado. Porque o animal que tem essa doença, ele pode ir a óbito. E é um vírus assim, ele não é tão resistente no ambiente quanto o parvovírus. Mas ele pode durar assim, de algumas horas até dias, a depender das condições ambientais. O que mais é? De acordo com o grupo de proteção animal, fauna, capão, morreram cães tutelados em situação de rua. O agravante é que existem animais soltos na rua e com sintomas da doença. O que é um problema, né? Muitos animais na rua. O cão na rua, ele está mais exposto a esse vírus, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela impressão. Ah, animal de rua é mais resistente, né? Que é animal de casa. Não necessariamente. Muitos animais de rua morrem. Às vezes você vê um animal que consegue sobreviver muito tempo. Aí você acaba o que? Achando que aquele animal na rua conseguiu sobreviver tanto que ele acaba sendo... Assim, todos são iguais. Não, aquele animal é uma exceção. A maioria dos cães de rua acabam morrendo jovens. Não dura muito tempo. Um animal de casa bem cuidado. Claro, ele vai durar muito mais tempo que um animal de rua. Então, não vão nessa que tem um animal de rua, ele vai viver mais que um animal de casa. Não. Aqueles, claro, que conseguem sobreviver mais tempo são aqueles que acabam tendo uma imunidade melhor, duradoura. Mas a maioria acaba indo a óbito. Segundo o Morgano Andrade, proprietário de um pet shop da localidade, o primeiro caso foi registrado há três meses. Hoje o estabelecimento trata de cerca de 20 animais e contabilizou seis mortes. Isso é para vocês entenderem como que a transmissão da sinomose é terrível. Em um caso, a sinomose rapidamente pode ter vários outros cães com sinomose. Por quê? Ele tem uma transmissibilidade muito alta. Facilmente, entrando em contato ali com a secreção de um animal com sinomose, ou seja, que vai ter o vírus naquela secreção. O animal pode ter a doença em poucos dias, até porque também o período de incubação do vírus da sinomose é curto. Então, rapidamente ele pode manifestar essas doenças. Então, você pode ter vários cães doentes em um curto período de tempo. A matéria aqui também fala, né? A Morgano afirma que um documento foi enviado à Secretaria Municipal de Saúde para informar sobre o surto. É importante, claro, manter sempre a Secretaria de Saúde informada. Se você está tendo um surto de sinomose na região, até para ver se eles podem tomar alguma providência. Até porque a gente sabe que não é tão comum a Secretaria de Saúde de Municípios se envolverem em doenças que são específicas do cão. Como é o caso da sinomose. Diferente, né? Quando é uma zoonose, uma doença que pode ser transmitida para seres humanos, aí a gente vê que existe uma interferência maior do poder público. Mas quando se trata de doenças que são específicas entre os cães, a gente não tem aquela interferência imediata, geralmente tão rápida quanto se trata de doenças que podem ser transmitidas para seres humanos. Mas ainda assim, é importante, claro, fazer esse relato para eles poderem se planejar e tomar algumas atitudes. Existem muitos casos ainda subnotificados, principalmente com animais de rua que não receberam atendimento veterinário. Os números que contabilizamos são de tutores e moradores que avisam quando o animal morre. Animais de rua estão contaminados e disseminando o vírus. Lamento morrer, então, realmente, existem muitos casos que são subnotificados. Ou seja, às vezes a pessoa vê assim, ah, morreu um animal de sinomose. É um ou outro que morreu, não. Tem muitos animais que morrem de sinomose que não são notificados. Às vezes o animal está ali na casa da pessoa, tem uma doença, ou seja, às vezes ele não leva no veterinário, que é muito comum, várias pessoas não levam animal no veterinário, tentam tratar em casa, com tratamentos caseiros, medicinas alternativas, o animal morre. E acaba que aquele animal não é notificado. Então, existem sim vários casos que não são notificados. Então, é uma doença subnotificada, porque muitos animais acabam morrendo e não existe essa notificação. As clínicas veterinárias acabam não tendo acesso a esse animal. Então, não consta ali os registros do sistema que ele morreu devido à sinomose. E mais nós temos aqui também nessa matéria, né? Mais de 30 cães morreram, que é um número expressivo, né? Segundo Carolina Falcão, médica veterinária do município, a doença deve matar cerca de 80% a 90% dos animais que foram infectados na região. É um dado, sim, alto, né? Digamos assim, 80%, 90%, mas nem sempre. Vão ter situações que vão acabar tendo, claro, uma porcentagem menor, de 50%, 60%, né? Isso é variável, claro. Tem animais que acabam até tendo contato com o vírus da sinomose e não manifestam a doença. Inclusive, grande parte dos principais transmissores da sinomose são animais assintomáticos. São alguns animais que não manifestam sinais clínicos e acabam eliminando o vírus no ambiente. Aí um outro animal suscetível tem contato com esse vírus e acaba indo a óbito. Por isso, assim, é preocupante às vezes, né? Você vê um animal que parece saudável, mas ele pode ser portador desse vírus, entendeu? Mas assim, essa letalidade é variável, né? Ela colocou aí 80% ou 90%. Pode ser que tenha ocorrido isso na região, mas pode ser também 50%, 60%. Então, se não é uma regra de 80%, 80% ou 90% dos animais que eles não moram vão morrer. Não, necessariamente. Depende de vários fatores, né? Claro, se o animal também já foi vacinado, né? Se o animal está recebendo o tratamento clínico adequado. Então, tem muitas variáveis que vão interferir nesse número. Certo? Aqui, ó. Tem de mais de 20 animais. Em breve deve aumentar por causa dos muitos animais na rua. Exatamente, né? O que eu falei pra vocês, né? É uma doença que tem uma transmissibilidade muito alta. Então, um animal doente, ele pode transmitir pra vários outros. E aquilo? Porque às vezes a pessoa fica nessa. Aquele animal doente, ele que passa pra todo mundo. Não. Ele é o caso zero. Ele é animal, ele vai passar pra um animal. O outro que tem a doença já passa pra mais dois. E esses dois já vão passando pra mais. Então, vai tendo o quê? Um efeito cadeia, né? Um animal vai passando pro outro. E rapidamente vocês podem ver que muitos animais podem ficar doentes em um curto período de tempo. Por isso que a sinomose, ela costuma causar surtos em diversas regiões do Brasil. Secretário pede que tutores fiquem atentos à vacina. Então, aqui, a Secretaria de Saúde, ela se manifestou, como vocês podem ver. Por meio de nós, o Secretário de Saúde, Palmeiras Ságua Leão, informou que a Prefeitura do município tem orientado os tutores que fiquem atentos às vacinas. Uma vez que a doença costuma cometer cães que ainda não terminaram o esquema vacinal. Filhotes ou que não receberam o reforço anual da vacina múltipla. É identificada como V8, V10 ou V11. Então, essa informação realmente é verdade. Essa doença, ela costuma acometer filhotes, né? Geralmente são aqueles que não terminaram o esquema vacinal. Porque quando o animal nasce, é importante que ele tenha aquele esquema vacinal. Com essa V8, V10, V11, que é uma vacina polivalente. Então, essa vacina, ela acaba protegendo o cão de diversas doenças. Como a própria sinomose, parovirose, leptospirose, hepatite infecciosa quenina, entre outras. Então, quando nasce, é importante o tutor, sim, levar o cão numa clínica veterinária para iniciar esse esquema vacinal. E, geralmente, quando o animal não completa esse esquema vacinal das três vacinas, ele tem mais chance de adquirir essa doença. Então, gente, é importante, sim, todos os tutores levam seus cães já para vacinar. Ah, doutor, por quanto tempo leva para vacinar? Normalmente, a partir das oito, nove semanas é o período ideal para vacinar. Ah, doutor, não posso levar antes para vacinar? Uma semana, duas semanas? Não, não é o ideal. Por quê? Nesse período, o animal vai estar o quê? Mamando. Se ele está mamando, ele está recebendo o colostro da mãe. Esse colostro tem os anticorpos ali que vão proteger com essa doença. Porque se a mãe é vacinada, ela vai ter os anticorpos. É importante também isso, né? Que seja uma mãe vacinada. Ela vai passar os anticorpos para os filhotes e, consequentemente, ele vai estar protegido durante essas primeiras semanas de vida. Mas, com o tempo, claro, o leite da mãe, esses anticorpos naturais, eles vão caindo, eles vão diminuindo. Então, é importante o quê? É importante que quando chega na oitava, nona semana, quando esses anticorpos estão no nível mais baixo, inicie o protocolo vacinal. E caso você inicie esse protocolo vacinal antes, com 15, 20 dias, a vacina não vai surtir um efeito tão desejado. Porque esses próprios anticorpos podem neutralizar os antígenos da vacina. E, dessa forma, a vacina não ser tão eficiente quanto ela for aplicada no momento certo. Por isso que são três doses, né? A partir das nove semanas de vida, depois do intervalo de 21 a 30 dias a segunda dose. E no novo intervalo de 21 a 30 dias a terceira dose. É importante que os donos de animais fiquem atentos aos sintomas e à vacinação correta dos seus animais. Para que possamos minimizar os problemas. Não foi o que ele falou, eu acabei de explicar. Tem que estar com a vacinação em dia. O secretário informou ainda que a Secretaria de Saúde, bem que os governos estadual e federal, não disponibilizou a vacina para a doença. O material é encontrado somente em clínicas veterinárias e pet shops com médico veterinário. O que também é uma informação que procede é o sistema público de saúde, ele não costuma fornecer essa vacina viral, né? A V8, a V10, a 11, que é uma colivalente. Que é uma vacina específica, né? Para proteger o cão contra sinomose, parvirose, leptospirose, essas doenças. Normalmente, ele fornece apenas a vacina da raiva, né? Por quê? Porque a raiva é uma zoonose, né? De alta letalidade, que pode matar seres humanos, né? Então, por isso existe esse cuidado maior com a raiva. Quando se trata de doenças mais específicas do cão, é o poder público, ele acaba não fazendo esse investimento. Seria altíssimo, claro, também, né? Você fornecer essas vacinas para todos os cães do Brasil, né? Então, é difícil. Eu acho que o governo brasileiro apoiar um orçamento desse seria bom, né? Porque você conseguiria proteger os cães da sinomose. Mas, como não tem, né? Então, é obrigação do proprietário, né? Claro, se não é obrigação, né? O governo não obriga. É mais uma recomendação, né? Que o proprietário vacine o seu cão contra sinomose, parvirose. Então, é importante isso, viu, gente? O que fala, né? Que houve uma reunião entre o órgão municipal de saúde e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que informou com meio de nota que acompanha os casos para afastar as possibilidades de que seja raiva ou outras doenças caninas que podem ser transmitidas para o humano, né? Eles também colocam que eles não estão acompanhando, né? Para ver se não pode ter algum outro caso de raiva, né? Porque, como eu falei, né? Eles ficam mais monitorando casos de doenças que podem ser transmitidas para seres humanos, né? Não há um protocolo de vacinação com a doença no Estado, como disse, o poder público não se envolve nessas doenças de cão. Doença atinge o sistema nervoso do animal. Então, falando um pouco de sinomose, né? Que é uma doença infectocontagiosa, né? Que ataca o sistema nervoso do cão e após o contágio há poucas chances de curar. Na fase inicial é comum ele vai ficar vomitando, ele pode ter a diarreia com o sangue também. Então, às vezes pode ter aquela confusão com a parrovirose, que a parrovirose tem como principal sintoma diarreia com o sangue. Desânimo, falta de apetite, emagrecimento. Então, assim, os sintomas às vezes se confundem, né? Da sinomose com a parrovirose ou a própria doença do carrapato também. Por isso é importante levar ao veterinário para poder diagnosticar, né? Para ter certeza, para poder entrar com o tratamento. Correto, né? A sinomose é causada pelo vírus da família paramixovírus, né? Que atinge somente cães. A falta de vacinação dos filhotes e a desatualização da vacina dos cães adultos são os principais fatores de contaminação. O vírus não é transmissível para seres humanos, né? Como eu disse, não é uma zoonose, né? E ele pode ser facilmente transmitido para vários cães. E os cães filhotes são os principais autos dessa doença. Certo, pessoal? Aqui tem o link da... Vou deixar o link da matéria aqui também, caso depois vocês queiram ver. Tem aqui vídeo também, onde a própria veterinária também, ela comenta sobre a matéria. Beleza? E aí? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele lá. Juntinho? Então, beleza. Tamo junto. Até a próxima.